oi gente voltei dessa vez vou fazer um pão de ló com três ingredientes eu vou usar seis ovos uma xícara e meia de açúcar uma xícara e meia de farinha de trigo sem fermento peneirada primeiro eu vou colocar aqui os seis ovos o açúcar e vou bater aqui gente até dobrar de tamanho pronto gente já dobrou de tamanho fica assim ó bem branquinho agora eu vou pegar e vou colocar aqui a farinha de trigo peneirada e vou mexer bem de leve colocar o resto da farinha de trigo e vou mexendo bem de leve a farinha de trigo gente é sem fermento olha só gente como fica a massa fica bem bonita agora eu vou colocar aqui nessa forma eu só coloquei papel manteiga e dos lados eu não passei nada e vou colocar aqui na forma gente visitem e se inscreva no canal jesus cristo te fala lá tem uma palavra que vai falar o coração de vocês eu gosto muito desse canal aí gente eu vou colocar aqui e vou levar o para o forno pré-aquecido por 180 graus por 25 minutos a 30 minutos o tempo vai depender de cada forno agora eu vou levar o forno e o meu pão de loja ficou pronto já esfriou agora vou passar aqui a faquinha dos lados e vou desenformar para vocês verem pronto pronto gente olha só como fica gente fica bem fofinho olha só gente como fica fofinho pronto gente olha só como fica gente fica muito fofinho gente vocês podem rechear como vocês quiserem fica muito gostoso gente uma delícia eu não vou partir ele agora porque eu vou rechear depois se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha e se inscrever no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar tchau até o próximo vídeo tchau